Com açúcar, com afeto Você sai, não acredito Quando diz que não se atrasa Você diz que é um operário Sai em busca do salário Pra poder me sustentar Qualquer, no caminho da oficina Há um bar em cada esquina Pra você rememorar Sei lá o quê Sei que alguém vai sentar junto Você vai me puxar assunto Discutindo futebol E ficar olhando as saias De quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Vem à noite mais um copo Sei que é alegre, mas não troco Você vai querer cantar Na caixinha um novo amigo Vai bater um sombantigo Pra você rememorar Quando a noite enfim lhe cansar Você vem feito criança Pra chorar o meu perdão Fala o quê? Diz pra eu não ficar sentida Diz que vai mudar de vida Pra agradar meu coração E ao lhe ver assim cansado Maltrapido e maltratado E ainda vou me aborrecer Fala o quê? Fala o quê? Logo vou esquentar seu prato Dou um beijo em seu retrato E abro os meus braços Pra você 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 Próximo 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 Próximo